Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vamos acompanhar agora a nossa rotina. Unidade 35, nós vamos falar sobre algoritmo da divisão. Lembra dessa palavra algoritmo? É a continha. Então, é por isso que a nossa rotina hoje, ela está mais curta. Não significa que nós faremos poucas coisas, significa que nós vamos fazer bem devagar para que todos possam entender o passo a passo da divisão, tudo bem? Então, nós iniciaremos lá na página 60 com uma leitura. Depois, nós faremos estimativas ainda na página 160. Atividade 1, na página 161, uma atividade rica em detalhes importantes. E depois, a tarefa, apenas o exercício 2, na página 188. Tudo bem? Então, vamos acompanhar com bastante atenção. Lá na página 160, unidade 35, algoritmo da divisão. Ou seja, é a continha armada da divisão. Lembra que a professora sempre comentava que ela estava chegando? Chegou. Então, acompanha a leitura comigo. Você já sabe fazer cálculos usando os algoritmos da adição, da subtração. Ó, adição, continha de mais. Subtração, a continha de menos. E da multiplicação, que é a... Sinal de vezes, tá? A continha de vezes. Falta aprender o da divisão, não é? Vamos, então, conhecer o algoritmo da divisão por estimativas. Mas o que são estimativas? Para que você entenda melhor, vamos explorar algumas. Então, vamos lá. Ainda na página 160, fazer estimativas. Aí aparece a sala de aula da turma de Luan. E eles estão conversando com a professora Mônica. Vamos descobrir o que é? Então, observe o diálogo entre a professora Mônica e seus alunos. E a professora Mônica diz. Quem já ouviu falar em estimativas... Alguém já? Ela pergunta lá na sala. Dêem exemplos. A Tereza diz o seguinte. Minha estimativa é de que é possível subtrair 10 vezes 7 de 73. Então, a Tereza está falando que dá para fazer uma continha de menos, né? Tirar 10 vezes o 7 do numeral 73. O Felipe diz o seguinte. É encontrar um valor aproximado. Vou dar um exemplo. Minha mochila deve pesar uns 5 quilos. Então, quando ele fala que a mochila dele deve pesar, ele não sabe o valor exato dela. Ele não tem como colocar na balança e pesar naquele momento. Então, ele fala um número que ele acredita que chega próximo do peso real. Isso é fazer uma estimativa. Depois, nós temos aqui, olha, o Luan. Eu estimo que em 75 cabem 8 grupos de 9. Como ele não sabe a quantidade exata, então ele usou essa palavra eu estimo. Estimo. E depois, a Maria disse o seguinte. Devo ter aproximadamente R$ 85,00 em minha conta poupança. Como ela diz aproximadamente, quer dizer que ela não tem R$ 85,00 exatos lá na conta dela do banco. Pode ser que ela tenha R$ 85,50. Pode ser R$ 86,00. Essa palavra aproximadamente quer dizer próximo, mas não exato. Ok? Então, isso é fazer estimativas. Quando você olha para mim, professora Roberta, para pensar quantos anos de idade será que a professora Roberta tem? Isso é fazer uma estimativa. Aí, se você falar, eu acho que ela tem 35, aí você acertou. Eu tenho 35 anos, aí passa a ser não mais uma estimativa, mas o valor exato. Ok? Então, ainda na página 160, vamos continuar com a nossa leitura. Os alunos fizeram estimativas, ou seja, encontraram valores exatos, quando dá certinho o valor, ou aproximados, quando chega bem próximo, mas não é aquele valor exato. Para uma medida de massa, que é peso, uma quantia em dinheiro, valor, e o resultado de um cálculo, uma continha. Felipe, por exemplo, estima que sua mochila pese uns 5 quilos. Pode ser que pese um pouco mais, ou um pouco menos do que isso. Mas, ao fazer uma estimativa do peso, ele pensou em um valor aproximado. Maria também fez uma estimativa. Expôs o valor aproximado que possui em sua conta poupança. Conta poupança é uma conta no banco que serve para você guardar dinheiro, como se fosse um cofrinho que você vai colocando o dinheiro que você quer economizar lá dentro. Tereza estimou quantas vezes é possível subtrair, ou seja, tirar 7 de 73. Já a Luan fez um cálculo estimado para a divisão 75 dividido por 9. E todos eles tiveram alguma estratégia para poder fazer uma estimativa, chegar em um valor aproximado. Agora, lá na página 161, atividade 1, agora é a sua vez de fazer estimativas. Então, o que é estimativas mesmo? É falar um valor aproximado. A estimativa, para o valor ser mais próximo, nós precisamos pensar. Não falar qualquer número tão aleatório. Na matemática, nós precisamos pensar matematicamente sempre. Então, vamos lá. 1. Complete a segunda coluna do quadro abaixo. Aqui, ó. Primeira, segunda. Com estimativas. Mas, atenção, sem fazer o cálculo. Então, é estimativa mesmo. Eu não vou esperar vocês fazerem a continha no espacinho para depois colocar aqui. Porque quando nós calculamos, é um valor exato. E aqui pede estimativas. Depois, complete a última coluna, aqui, com a orientação de seu professor ou professora. O que esse quadro diz? Quantos grupos cabem? Faz uma pergunta. Aí, os dados do problema, né? A estimativa, o valor aproximado, que nós vamos colocar aqui. E depois, nós vamos colocar aqui o valor que deveria ser mesmo, tá? E analisar se a nossa estimativa estava muito próxima ou muito distante do valor real. Então, olha só. Quantos grupos cabem? De dois. Quantos grupos de dois cabem em 19? Quantos grupos de dois, né? Grupinhos de dois, nós chamamos de dupla, né? Quantas duplas cabem lá no 19? Professora, como que eu vou fazer isso? Olha aqui. Nós vamos pedir ajuda para a tabuada. Então, para eu não ficar, assim, muito aleatório no vácuo, sem saber que número utilizar, eu vou olhar aqui, ó. Grupos de dois. Então, eu vou utilizar a tabuada do dois, tá? E vou procurar um valor aproximado do 19. Então, vamos lá. Onde eu procuro esse valor? Eu sei que essa coluna é dos fatores, essa coluna também é dos fatores, e aqui é a coluna dos produtos. Então, eu vou procurar aqui na coluna dos produtos. Então, eu tenho dois, quatro, seis, oito, ainda está longe do 19. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Olha só. Próximo, eu tenho 18, né? Para chegar no 19, apenas um. Mas eu também tenho 20, que só passa um. Mas só que como o nosso assunto é divisão, eu sempre preciso escolher o valor aproximado que vem antes. Porque se eu escolho o 20, olha só, ninguém divide o que não tem. Só que na estimativa, eu até posso colocar o 20, ele é próximo. Mas nós vamos optar pelo valor anterior, ok? Então, olha lá a estimativa, né? Que nós devemos fazer. E o 9. Por que o 9, professora? Vamos olhar na tabuada novamente. 2 vezes 9, 18. Então, o valor que mais se aproxima do 19 é o 18. E quantos grupinhos de 2 cabem em 19? Cabem em 9 grupos. Por quê? 9 vezes o 2, igual a 18. Então, o que mais se aproximou foi o 9, né? E o 18 aqui no 19, tá bom? Daria certo se eu colocasse o 20 no valor que deveria aqui? Não seria interessante para nós, porque na divisão, ninguém divide o que não tem, tá? Então, aqui eu tenho até 19. Então, vamos para o próximo. Quantos grupos de 10 cabem em 120? Aqui, é como se nós fôssemos contando de 10 em 10, até chegar lá no 120. Então, é um pouquinho mais fácil. E eu estou utilizando aqui a tabuada do 10, certo? Grupinho de 10. Vou utilizar a tabuada do 10. Para fazer uma estimativa. Então, olha lá. Nós costumamos utilizar a tabuada do 1 até chegar no 10. Mas ela não termina aqui. Então, nesse momento, que vai até aqui, ó, 120, eu vou precisar de um pouco a mais, de um pouco além nessa tabuada, tá bom? Então, nós vamos utilizar a tabuada do 10, do 10 vezes 1 até 10 vezes 12. O que eu vou procurar nessa tabuada? Eu vou lá na coluna dos produtos, procurar um produto 120. Ou que chegue a mais próximo, caso não tenha o 120. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá vendo? 70, 80, 90, 100, 110, 120. Olha, que legal. É muito bom quando a gente encontra. Ou seja, 10 vezes 12, né? Grupinhos de 10. Quantos cabem no 120? 12. Então, nós já descobrimos. A estimativa era um valor aproximado. E assim, olha, aí na sua casa, antes da professora mostrar aqui na tabuada, você pode colocar um valor aqui. Tá vendo que eu coloquei uma interrogação? Aí você completa para descobrir se na hora que a professora resolver aqui, se a sua estimativa está muito longe, muito distante. Tá bom? Então, agora, vamos ler o próximo. Quantos grupos de 4 cabem no 38? Ó, então pega o 38, vai dividir em 4. Quanto será que vai dar? Nós ainda não sabemos, mas faça uma estimativa aqui. Isso, pensa e pode escrever aí na sua postila, aqui nessa coluna. Eu deixei para você. Não é para mandar depois foto para a professora, com ponto de interrogação aqui, tá? É para mandar completo. Com o quê? Com a estimativa que você vai fazer. Combinado o terceiro ano? Então, tudo bem, vamos lá. Quantos grupos de 4 cabem em 38? Eu vou utilizar a tabuada do 4. Olha ela lá, para nos auxiliar. E eu vou procurar um número que se aproxime do 38, ou que seja o 38, né? Mas, às vezes, nós não encontramos exatamente o 38. E nós vamos procurar um que chega mais próximo, mas não pode passar. Então, vamos lá. Na coluna dos produtos, procurar o 38. 32, 36, 40. O 38 estaria entre o 36 e o 40, mas ele não aparece aqui, tá? Então, o número mais próximo vai ser aqui, ó, o 36, tá? Ainda que faltem duas unidades para chegar no 38, o 36 é o mais próximo. Eu nunca posso passar, tá bom? Ah, vou colocar o 40, só passou 2, mas não pode, porque ninguém divide aquilo que não tem. Então, olha, 36 dividido por 4 é igual a 9. Só que aqui, como não deu o valor exato, vai sobrar, né? Então, depois nós vamos estudar essa parte dessa sobra, né? O que sobra nós chamamos de resto. Mas, por enquanto, nós estamos estudando os agrupamentos, a distribuição aqui, ó, a divisão. Tudo bem? Não se esqueçam de completar essa coluna. Vamos lá. Quantos grupos de 5 cabem em 37? Então, pensa aí. Quantos grupinhos de 5 consigo formar com 37? Dá para fazer uma estimativa, assim, nos dedinhos, né? Ó, 5, 5, mas eu não vou falar mais, porque a estimativa, você precisa pensar num número aproximado. Se eu for contando de 5 em 5, eu consigo chegar num valor próximo a esse, para fazer a minha estimativa. Agora, para poder saber exatamente, eu vou utilizar a tabuada. Qualquer uma. Não, eu vou utilizar a tabuada do 5, porque fala grupos de 5. E o que nós vamos procurar na tabuada do 5? Nós vamos procurar lá na coluna de produtos, um valor aproximado de 37. Não pode passar do 37. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 37, ele estaria aqui, ó, entre o 35 e o 40. Mas ele não aparece aqui. Então, nós vamos utilizar o 35 ou o 40? O que vocês acham? Isso mesmo. O 35, porque ele não passa, né? Do valor que eu tenho. Nunca pode passar. Guarda essa informação. Então, olha lá. 5 vezes 7 é igual a 35. Ou 35 dividido por 5, né? São os grupinhos, igual a 7. Então, olha lá. 7 grupinhos de 5 cabem no 37. Mas sobraram 2, né? Aqui, nós não temos uma coluna para colocar o que sobrou. Mas depois nós vamos trabalhar com isso. Tá? E a última da tabela. Quantos grupos de 8 cabem em 78? E agora? Faça uma estimativa lá, ó. De 8 em 8, quanto será que dá para fazer? Quantos grupinhos de 8 com 78? Tem que fazer a estimativa. Não é para deixar a interrogação aqui, tá? Então, vamos lá. Vou precisar de auxílio da tabuada do 8, porque olha que atividade diz. Quantos grupos de 8? Então, vamos pegar ajuda na tabuada do 8. O que eu vou procurar aqui nessa tabuada do 8? Um produto igual a 78 ou um valor mais próximo que não pode passar. Então, vamos lá. Estou procurando 78. Tem 72 e 80. Então, o 78 estaria aqui. Por isso, eu vou usar 72. Professora, mas o 80 está bem pertinho do 78. Só faltam dois. Mas, mesmo assim, eu preciso usar o número anterior lá na tabuada. Porque ninguém divide o que não tem. Eu não tenho 80. Eu só tenho 78. Então, é melhor que sobre do que ficar faltando na divisão, tá? 72 dividido por 8 igual a 9. Então, vamos lá. Tem sobra? Tem sobra. Mas, depois, nós vamos falar sobre essas sobras. Certo? Ainda na página 161, número 2. Agora, encontre o número de grupos que é possível formar em cada item a seguir e calcule mentalmente quantas unidades sobram. Se precisar, poderá usar a tabela de multiplicação. Nada mais é do que a tabuada, tá? Item A. 58 dividido por 9. Em 58, há 6 grupos de 9 e sobram. Então, nós precisamos descobrir quantas unidades vão sobrar aqui dessa divisão. Então, o que nós temos que fazer? Legal 58 dividir por 9. Nosso aliado, a tabuada. Então, eu vou utilizar agora a tabuada do 9. Olha lá. O que eu vou procurar na tabuada do 9? O que eu vou procurar na tabuada do 9? Eu vou procurar o produto 58. Então, vamos lá. Não temos o 58 aqui na tabuada do 9, certo? Então, nós temos que utilizar o que se aproxima, ou seja, que chega pertinho e não pode passar. Se eu pegar o 9 vezes 7, igual a 63, é maior do que 58. Então, eu não posso utilizar esse, ok? Eu vou precisar, então, de 9 vezes 6, igual a 54. Ou seja, 58 dividido por 9, igual a 6, mais 54, não é igual a 58. 54, para chegar lá no 58, ainda vão faltar, olha só, 54. 55, 56, 57, 58. Ou seja, 6 grupos de 9 elementos, de 9 unidades e sobram 4 unidades ainda, tá bom? Eu nunca posso escolher aquele que passa. Então, agora vamos para o item B. 39 dividido por 6. Aqui já diz o seguinte, olha. Em 39, há 6 grupos de 6 e sobram quantas unidades? Não sei. Então, eu vou precisar da tabuada do 6, porque 39 dividido por 6, eu preciso dessa tabuada aqui. Então, vamos lá. O que eu vou procurar aqui na tabuada do 6? Vou procurar o produto 39. Se não tiver, eu preciso procurar o produto mais próximo, mas eu nunca posso pegar um valor maior, tá? Então, vamos lá. Procurando aqui na coluna dos produtos o número 39. Olha só, eu tenho aqui 6 vezes 6, igual a 36. E tenho 6 vezes 7, igual a 42. Vocês perceberam que o 42, ele é maior, ele passa de 39? Então, eu não posso utilizar o 6 vezes 7, igual a 42. Então, eu vou utilizar 6 vezes 6, igual a 36. E aqui, olha, em 39, há 6 grupos de 6 e sobram... Eu descubro quantos sobram fazendo esse cálculo aqui, ó. De 36 até chegar no 39. 36, 37, 38, 39. Ou seja, ainda sobram... Olha lá, 3 unidades. Certo? Continuando. Item C. Agora, eu preciso dividir 27 por 5. E aqui diz o seguinte, em 27, há 5 grupos de... Quantos elementos e sobram quantas unidades? O começo, a apostila já fez, olha lá. Há 5 grupos de... Então, nós vamos continuar olhando na tabuada. Qual tabuada, professora? Tabuada dos 5, para procurar o produto 27 ou o mais próximo. Lembrando que nunca pode passar. Então, vamos lá na tabuada dos 5, procurar o 27. Olha lá, nessa coluna. 5 vezes 5, igual a 25. Mas, quando eu vou para o 5 vezes 6, já é igual a 30. O 30 é maior do que 27. Então, eu não posso usar o 30. Tá? Eu vou utilizar aqui, ó. 5 vezes 5, igual a 25. Tá? Então, olha aqui. Em 27, há 5 grupos de... Olha lá. 5 grupos de... 5. Olha lá. E sobram... Aqui tem 25, né? Mas, aqui eu tenho 27. Então, nós contamos do 25 até chegar no 27. 25. 26. 27. Ou seja, sobram 2 unidades. Então, a tabuada é muito importante nesse momento da divisão. Item D. 60 dividido por 8. Eu vou procurar na tabuada do 8 um produto igual a 60. Se não tiver igual, eu preciso procurar o mais próximo. Nunca posso passar, pegar um valor maior. Então, vamos lá. Olha lá. Vamos procurar o produto 60. Aqui nessa coluna. Olha o que aconteceu. 8 vezes 7, igual a 56. E 8 vezes 8, 64. Ou seja, 64 é maior do que 60. Quando passa, eu não posso utilizar, tá? Porque eu não posso dividir aquilo que eu não tenho. Então, eu vou para o valor menor. 8 vezes 7. Então, olha lá. 8 é o que eu estou dividindo. Então, tem a tabuada do 8. 7, o que eu estou procurando. 56 seria aqui no lugar do 60. Mas como não tenho 60 aqui na tabuada, vou usar o produto mais próximo. Certo? Então, olha lá. Em 60 há 7 grupos de 8 e sobram. Para calcular quanto sobra, eu vou contar de 56 até chegar no 60. Então, vamos lá. 56, 57, 58, 59, 60. Ou seja, e sobram 4 unidades. Agora, a atividade 3, lá na página 161, nós faremos também com o auxílio da tabuada. Então, observe o exemplo abaixo e faça os demais itens. 41 está entre 5 vezes 8, igual a 40. E 6 vezes 8, que é 48. Então, olha aqui. 41, ele passa do 40, mas não passa do 48. Então, ele está entre. Lá na A, 58 está entre. Olha lá a tabuada. O 58, ele está daqui e aqui. Então, ele está entre 6 vezes 9, que é 54. E 7 vezes 9, que é igual a 63. Então, ele está entre. Aqui no meio. Por que é importante saber isso? Para nós sabermos que a gente não vai usar o número que vem depois. Sempre nós vamos escolher o número que está antes do último, né? Antes daquele que passou. B, 39 está entre 6 vezes 6, que é igual a 36. E qual número que vezes 6 dá 42? Então, vamos lá utilizar a tabuada? Olha lá. 6 vezes 7, igual a 42. Então, aqui é o 7, certo? C, 27 está entre 5 vezes 5, que é igual a 25. Olha lá na tabuada do 5. E que número multiplicado por 5? Depois do 25, nós temos aqui, olha, 5 vezes 6, 30. Então, olha lá, 6 vezes 5, igual a 30. E o 27 está nesse intervalo, tá? Passa do 25, mas está antes do 30. Por último, ele está entre, vamos lá utilizar a tabuada do 8. O 60, olha só, está aqui, né? 8 vezes 7, ou 7 vezes o 8, que é igual a 56. E 8 vezes o 8, que é igual a 64. Olha lá, o 60, ele passa do 56, mas não passa do 64. Então, agora, nós chegamos na tarefa. E essa seta aqui, olha, piscante, ela não é à toa. É para mostrar para vocês que lá na página 168, vocês farão apenas o exercício 2 como tarefa, tá? Que nós estudamos lá no comecinho da aula, sobre estimativas. Professora, e a número 1? A número 1 é para deixar, porque vocês resolverão comigo na próxima aula, combinado? Essa fica para outro momento. E nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E gostaria de mandar um abraço carinhoso para o aluno Gabriel, do terceiro ano lá da escola João Ferreira, tá? Gabriel Cabral Bartolomeu. Tchau e fiquem com Deus.